Bom, rapaziada, é o seguinte, guys, se esse vídeo bater 200 likes aí, eu vou sortear essa M4A4 Neonóia. Pra bater 200 likes é muito fácil, todo mundo que estiver vendo esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, tá bom, rapaziada? Tem que estar aí em esquerda do canal e ativar o sino de notificações, porque caso você ganhar, você vai saber que você ganhou, entendeu? Salve, salve, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem, e bom, rapaziada, no vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo bem diferente pra vocês, atualizado 2024. O DN não está fazendo mais vídeos de como ganhar skins, e eu me sinto até com um pouco de coisa errada, porque eu deveria estar trazendo pra vocês novas pessoas que estão chegando no CS, principalmente no caso do CS2, né? Então, tipo, eu não, eu decidi parar muito com esses vídeos assim, porque eu estou focando em gameplay, estou focando em conteúdo do K-Drop pra trazer pra vocês, mas esquecendo de como ganhar skins de graça, tá? É, mas mesmo assim, eu continuo pegando muitas skins de graça, brinco, ganho skins, e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das skins que eu peguei de graça. Mas antes de começar esse vídeo, já assenta o dedão nesse like, já se inscreve nesse canal, caso você não estiver inscrito, tá bom? E vamos lá, meus amigos. Ó, a primeira skin que eu peguei foi essa Desert Eagle Teia Rubra. Pra quem me conhece, pra quem não sabe, eu curto muito, mas muito, muito, muito essa Desert Eagle Teia Rubra. Peguei também uma MP9, que eu gosto de jogar de MP9, tá? Tartrek, que não sei o que lá, muito boa, tá? Peguei essa glockzinha, ela não é das melhores, ela tá até desgastada, mas assim, resumidamente, é bem bonita, tá? Mas só que ela é um pouco desgastada, mas bonita, certo? Então, depois eu coloco a adesivinha aqui, lá, então fica suave. Peguei essa USP aqui também, essa é caríssima, tá? Mas, tipo, também como você pode ver, não tá muito daquelas coisas, é fio de terra. Mas, como é umas skins que são, às vezes, de graça, uma boa parte dessas skins foi de graça, então eu não me cobro muito. Olha essa WP aqui, rapaziada. Eu vou tentar fazer um sorteio de alguma dessas skins aqui pra vocês, tá bom, galera? Olha, AKM4, mano, olha essa M4, que coisa mais linda. Peguei essa Neonoiar, mais uma Neonoiar, uma fio de terra dessa aqui. Agora, uma skin que eu gosto muito é essa M4A4, Desolação Especial. Eu tenho um carinho especial pra essa skin, mano, eu acho muito fantástico. Agora, também temos essa aqui, ó, Fado dos Dentes. Também pegamos essa Desolação Espacial. Mais uma Demio Malvado, mais uma Demio Malvado. E pegamos mais uma dessa daqui, Desolação Especial. Eu, particularmente, peguei diversas skins. Eu gostei muito, foi dessa aqui, galera, que eu peguei até uns dias pra trás, por causa dos adesivos. É uma skin que tá até desgastada mesmo, mas só que, em comparação com qualquer outra, ela tá muito bonita. Bom, galera, eu sei que o vídeo tá empolgante, tá legal, mas eu queria avisar pra vocês, antes que vocês esqueçam, do sorteio que eu estou fazendo aqui no Keydrop, rapaziada. São pra 200 pessoas, nós já estamos com mais de metade de pessoas participando. Pra você participar é muito simples, galera. Você precisa depositar somente 2 dólares dentro do Keydrop. O link tá aqui na descrição, eu vou te mostrar pra vocês qual que é o sorteio. Você clica aí, só precisa depositar 2 dólares. E Safari Mesh, as duas skins são Safari Mesh. A Paracodic Knife e a Survive Knife. Você clica aqui em Participar, ó, Adicionar Fundos com Código Promocional Dentista de CSGO. Você só precisa utilizar, mano, o cupom promocional de CSGO, ativar, você vai ganhar 10% de bônus, você pode depositar via skin, mano. Você 2 dólares, 10 reais e ganhar, imagina, uma faca de quase 800 reais cada uma. E você pode ter a chance de ganhar duas facas, demanda duas facas pras duas pessoas. Então, esse sorteio é muito dos bons, tá? E eu vou fazer mais sorteios muito em breve desses pra vocês. Então, não esquece de participar, não, o link tá aqui na descrição. Acompanha o canal, não esquece de se inscrever e é isso aí, vamos. Mas, comenta aí, galera, o que vocês acharam do novo inventário do DNF no momento, tá bom? Eu, particularmente, vou ser bem sincero com vocês, eu gostei bastante, tá? Porque eu peguei diversas skins, algumas skins, fato, eram as skins que eu estava em busca, que eu estava querendo, né? Eu não peguei tantas skins, como eu falei pra vocês, mas foi skins pra vocês. Por que pra vocês? Vocês vão entender. Eu faço muitos sorteios aqui no canal e muitas dessas skins, como eu já falei, tem uma direção que é vocês. Ué, mano, mas vamos lá de fato, galera, o que que acontece? Tá vendo essas outras skins aqui, ó? DN tem muitas skins, né? Mas, DN, por que você tem isso tudo de skin, meu amigo? Eu tenho uma explicação pra te explicar melhor isso aí. Basicamente é o seguinte, guys, pra quem não conhece o DNX, eu tenho uma loja dentro da Twitch. Sim, mano, uma loja dentro da Twitch. Como assim é uma loja dentro da Twitch, DN? Eu não tô entendendo. Você faz lives na Twitch? Não. E sim, ao mesmo tempo. Esse é o link, galera, ó. Twitch.tv DNXSGO. Ou você pode entrar no Twitch e colocar aqui, ó, DNXSGO1, etc. Ou o que seja da melhor coisa que você pesquisar aí, certo? As lives costumam ocorrer 24 horas por dia, tá? Lembrando, galera, ao vivo farma mais. Como assim farma mais? Vamos dar uma explicação, galera. Ó, é o seguinte. O sistema daqui funciona da seguinte forma, muito simples, tá bom? E é super útil. Basicamente, você assiste as lives, você vai ganhando pontos. E com esses pontos, você troca por skins. Não tem muito erro, entendeu? A cada 10 minutos, você ganha 10 pontos. Tem muitas skins aqui interessantes, tipo Prime, muitas outras coisas. Eu, particularmente, gostei demais. Como que você pode fazer? Você pode vir aqui no chat da exclamação. Depois que você tem que seguir, né? Da exclamação loja. Ou você pode vir aqui embaixo da NX Store, tá bom? Você clica aqui e aqui você vai ver diversas skins que você pode estar resgatando. As entregas são feitas, tá? Tudo certinho. Nenhuma entrega fica pra trás. Se você farmar direitinho, se você assistir a live direitinho, entendeu? Você vai ganhar muitas skins e por aí vai, certo? Então, vamos lá, guys. Agora, vamos continuar pro próximo passo. Você vai entrar neste link aqui, ó. Eu vou colocar dentro do seu navegador, ó. PLG. Isso aqui, né? Você vai colocar isso aqui, mano. Dentro da aba de link. Vai dar um enter, tá bom? Aí vai carregar um site que dá pra você ganhar skins de graça, tá bom? Você vai vir aqui, ó, na direita. Aqui eu tô logado já, tá bom? Vou até deslogar pra vocês entenderem da melhor forma possível. Vai ter uma parte que siga em Trollroll Steam. Você clica aqui pra logar na sua Steam, tá bom? Aí vai carregar tudo certinho da sua Steam. Pronto, galera. Arrumei um 313 de saldo aqui. O que você vai fazer, guys? A primeira coisa que você vai fazer aqui dentro desse site é clicar aqui, ó, nessa aba aqui, ó. Bonus User, tá bom? É muito simples, guys. Você vai pegar e vai colocar o promo code aqui dentro. DNX Test Go. Clicar em ativar e você vai ganhar um dólar totalmente graças. O que você faz com dólar? Mano, primeiro que você tem que brincar um pouquinho no site pra liberar a sua conta. Depois, você pode clicar aqui em withdraw, que significa sacar, retirar ou coisa do tipo, tá bom? Aqui tem um sistema CS2 Instant. Isso aqui é basicamente você retirar na hora. Vamos ver aqui. Tem diversas skins aqui. Essa 12, porque eu tô querendo uma 12 e eu não tenho 12 dessa daqui. Então, eu vou pegar essa aqui. Você clicou aqui, mano? Colocou seu trade link tudo certinho? Olha só quantos segundos que vai demorar pra chegar esses skins na sua conta, ó. Já chegou. Open, trade, off. Não tem erro, tá, rapaziada? Aí, ó. Tá aqui, ó, meu inventário certinho. Aceitar a troca e ver no inventário. Não tem muito erro, que nem eu tô te falando. Vem, vai lá no PGL. Brinca. Se você conseguir depositar algumas skins, você pode tentar também. Só jogue consciente, porque não é algo 100%. Você já entendeu do que eu tô falando, né? Mas, assim, tem muita oportunidade de você fazer um lucrinho aqui e ganhar skins, etc. Tem vários minigames, tá bom? Pra você brincar lá e tentar aumentar os seus coins e pegar mais skins, tá bom? Eu recomendo, porque eu gosto. Ontem eu peguei muitas skins nele aqui. Então, né? É um site da hora. Não tem muito erro com ele, não. Tá bom? Você vem aqui, ó. No K-drop, tá bom? Você clica aqui em obter gratuitamente. Usar o código. E vem aqui em introduz a DLXSGO. Bom, dando as posição que o senhor deposita 2 dólares, eu estou fazendo um sorteio de nada mais nada menos que duas facas, mano. Duas facas. 2 dólares que você vai depositar no K-drop e tentar a sorte, você tem uma chance inúmera de ganhar, basicamente, a faquinha aqui de mais de mil reais que essas faquinhas tá dando, tá bom? Algumas pessoas já estão depositando. Volta à espera de 200 jogadores, mas isso aqui vai bater muito rápido. Se você quiser participar, só sair lá no K-drop e usar o cupom DLXSGO. Um grande abraço para todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Use o código do cupom DLX lá no K-drop. Obten as caixas gratuitamente que dá para você obter, tá bom? E é isso aí, rapaz. Um grande abraço para todos vocês. Valeu! E aí E aí E aí E aí